Aqui ó, vida de corra, duas folhas de ofício, papel pautado, não vou botar aqui, que não precisa papel pautado Papel pautado pra criança, não serve Ô Lúcia Você tá aí? Você que já te viu é macho? Não, não fui não, fui na casa de Matilde ali, mas cobrou um dinheiro meu Deixa eu te falar uma coisa Fala Cortou o cabelo ou foi? Não, eu tirei só as pontas Foi, foi Foi, aí tô dando essa panchada aqui pra laver Ficou, foi bonito, viu? Tu gostou? Gostei, volumoso E essa franja, tu gostou? Gostei, ficou lindo É, mas tá ressecada, é por isso que eu tô Tomou teu remédio hoje? Pulei Ah, só o sol quente Deixa eu te falar uma coisa, chegou a lista de matérias do teu colégio? Não chegou, não vou lá mandar nada Ah, eu tô esperando o conso a descer Que eu vou pegar no cartão dela, que eu pago quando eu tenho dinheiro Eu também tô esperando o fátio, só vou quando o fátio vai Outra coisa, tem aqui uma lista de papel voltado Papel voltado pra quê? Não sei que eu não posso Criança não usa papel voltado Papel voltado pra adolescente E outra coisa Uma menina com 15 anos com papel voltado Não precisa Eu dei a ele Uma caixa de lápis de cor Ele não pintou o ano todo pra gastar esse lápis de cor todo Bota do ano passado Não, tá lá Ele não deu a vero, não Não, né? A professora era rata, viu? A rata, a professora de hoje em dia é rata, viu? Ele pediu quatro pacotes de papel de ofício, eu não vou dar Quatro? Pediu até papel higiênico Tá, pediu aqui Quatorze rolos de papel higiênico Agora o menino tá com diarreia aqui, né? Não Aqui a criança tá com diarreia, assim Quatorze rolos de papel higiênico é de zinteria Aqui não é normal não, a criança Ai, que me... Pediu, cagou Pediu, cagou aqui Queimei minha orelha, meu Deus é mais Queimou? Tá, tá quente, essa luz é boa Tá, ah, entendi É luz solar, não é? Outra coisa que eu vou falar contigo aqui Borracha, pediram borracha rosa, amarela Borracha não é pra apagar? Só vou mandar aquela de duas cores que apaga a caneta E outra coisa, corretivo, pediram um Menino que trabalha com caneta Não vou mandar corretivo Porque meu filho não sabe nem escrever direito Outra coisa Dicionário, ele não precisa Porque ele não tá perdido Ele lê, menino, ele lê Dicionário pra quem tá perdido Outra coisa, disse que aumentou, viu? Disse que os livros agora Vai estar mais carecendo Que ele disse que não sei o que vai passar Prefeitura vai dar Ai Do colégio do meu menino Prefeitura vai dar Ah, que o meu menino já não gostou Tua mãe já comprou matéria do teu irmão? A bosta que já foi lá na feira Já comprou pra isso A mulher nem me falou que eu gosto de ir com ela Que ela, eu pego pela lista do filho É aquela lista dela do filho Ela não viu muita coisa não É, né? Que ela bateu na professora no passado Tu soube não? É Que ela deu uma surra na professora? É Falar com aquele menino ali daqui a pouco É isso mesmo Deu? Da professora? Aham Eu menino que disse que bateu no filho dela Outra coisa que eu falar contigo Aqui também tem quadro de giz de cera Pra que esse quadro? Não sei Na escola já não tem um quadro não, é? O meu eu não mando Caderno de desenho tu vai mandar? O meu nem mochila eu não vou mandar Esse não, o meu não desenha O meu menino tem quatro anos Eu mudei quatro tintas grátis Eu acho pra ele O que eu falei pra professora é o quê? Gente, pega uma terra Bota uma terra que o menino escreve Pronto Entendeu? Um giz de cera derrete no sol Faz uma tinta Coisa linda da obra de arte Faz uma coisa, não é? É Que o menino desenha um sol e um ponto Eu vou descer na casa de consa A novelista com ela Tu fica aí pra achando teu mega, viu? Tu achou grande? Eu achei bonito Acho que eu vou tirar, viu? Tu vai? Acho que eu vou tirar Tu que sabe Vou tirar sem os três dedos Pronto Mas se tu for, tu passa aqui, viu? Tá bom Esse lugar aqui embaixo É ruim de pegar, ó Ai Tchau 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 Tchau